Eu acho muito engraçada essa questão do imediatismo, porque o cara, quando ele vai trabalhar numa empresa, ele trabalha 30 dias pra receber. Bate na porta do patrão lá com um dia de contratado, bate lá na porta, ó, eu recebi o meu um dia de salário. Não faz isso, né? Só os meus funcionários. Tá acostumando mal, hein? Eu tinha uma empresa de adubo, de fertilizante, aí arrumava uns vendedorzinhos, bão demais da conta. O que eles faziam? Começava uma semana ali, já começava, pedi vale. Pô, caramba, acabou de começar, meu filho. E cada dia era uma história triste, né? Que meu pai morreu, que minha namorada tá doente, que eu preciso pagar a conta de luz, se não sabe o que aconteceu, eu bati a moto, rapaz. Cada dia uma história melhor que eu, não adianta, eu não posso, eu trabalho um mês e depois você recebe, né? Mas, olha, rapaz... É difícil, né? Passei uns perrenguei a dele, larguei mão, falei, não, quero mexer com o negócio de vendedor, não, tô fora. Deixa quieto, né? Ô, Diagão, tem como trazer mais uma pra ele aqui, por favor? E é muito engraçado isso, Altieri, porque é que nem eu falei, e isso sempre vai vir à tona, né? Porque eu acho que as dores do apostador, cara, eu acho que vai passar 20, 30 anos e vai continuar sendo as mesmas, né? Das pessoas que estão iniciando no mercado e tudo mais, que é a questão do imediatismo. A gente pode falar que é chovendo molhado, que é clichê, mas a gente sempre vai identificar que são os mesmos padrões de dificuldade, de problemas nesse sentido. Que é o imediatismo, a falta de gestão, a ganância e tudo mais. E isso parece que é histórico, né? Vai continuar se perpetuando, porque a gente tem aquela galera que faz o conteúdo de maneira errada, né? Sim, isso é interessante. A gente falou no começo aqui da nossa conversa de mudança. E esse é um ponto que não muda, né? Porque por mais que o mercado muda a questão de onde apostar, o método que vai apostar, em que mercado que vai apostar, né? Porque até de tantas mudanças que tem, até acabei esquecendo de falar disso. No começo era só futebol, hoje você tem slot, tem cassino, tem mil e uma coisa. E isso não muda o que você falou, né? Que é ali os princípios básicos. Eu acho que é como um fundamento de uma casa, né? Até da primeira casa que fizeram, ou das primeiras, até hoje a base é a mesma, né? Se não fizer ali bem feito o alicerce... Eu não sou engenheiro, tá gente? Não entendo nada de casa, mas eu entendo mais ou menos a analogia. Se não fizer ali a base, o alicerce, a casa não fica firme, né? E no nosso mercado eu acredito nisso, que essa, ou pelo menos boa parte dessas, serão a base pra sempre, né? Enquanto o mercado existir. E até hoje é o tipo de conteúdo que eu passo. Que até eu tenho uma brincadeira assim que eu penso comigo, às vezes eu fico conversando com a minha cabeça. E eu falo assim, nossa, tipo, eu tô cansado já de ensinar a mesma coisa. Porque é três padrão. É gestão, é método e o mental. Você falou aquela hora que é concordo total, tá? Até, inclusive, método você aprende muito fácil. É até relativamente rápido. Gestão não tem segredo nenhum. É mais difícil a prática do dia a dia da gestão, porque aprender ela é moleza. Agora, o mental, meu amigo, aí é onde o cara se enrola, né? Que é mais complicado. E são essas bases. E eu sempre ensino isso e, às vezes, eu canso, mas falo, não, é isso. Não tem. Não tem segredo, né? Não tem o que inventar. Vou falar do quê? Não tem. Mas é, mais uma vez, voltando naquela, eu acho que é o mal de todo produtor de conteúdo. A gente, por estar no meio, a gente acha, assim, que todo mundo já sabe, né? E uma coisa aqui é, é óbvio isso. Mas não é, cara. O cara que está começando, para ele não é óbvio, né? Porque a gente fala assim, nossa, é tão simples a gestão. Nossa, é tão simples analisar esse canteio ou um jogo que vai sair gol ou não. Então, hoje eu assisto a maioria dos jogos. Mas se eu tiver aqui, por exemplo, bater o olho e ver ali algum padrão, eu sei que o jogo está bom. Você consegue identificar. Mesmo sem assistir. Só olhando o gráfico, olhando algumas ferramentas que eu utilizo de apoio. Então, para mim, é fácil. É um trabalho chato, mas é fácil de fazer. É repetitivo, né? Então, é sempre isso. Não muda. Mas o cara novo, ele não sabe. Não sabe. Uma frase que eu gosto de usar, o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Independente de qualquer situação. E, cara, essa questão de produção de conteúdo é uma coisa que me pega também. Porque, pô, o Diegão sabe. Um tempo atrás que eu fazia mais gravação, pô, tinha dia que eu não tinha mais o que falar. Porque, pô, quase 3 mil vídeos postados, eu falava mais do quê? Mas é aquilo. Você tenta fazer o mesmo conteúdo com uma nova roupagem. Porque, que nem você falou, a forma de consumir é diferente, de uma maneira diferente de formato e tudo mais. Então, é... É, mas a gente se cansa, né? Cansa. Você se cansa e fala, pô, mano, tô falando a mesma coisa aqui, o cara não tá entendendo que merda, mano. Ou eu sou muito ruim de ensinar, o cara é muito burro, né? Dá essa impressão. Mas não é, cara. Porque a gente tá de dentro. Aí, às vezes, a gente precisa de alguém de fora falar, ó, não, é porque, né? É isso que você tem que ensinar, né? Não, tá funcionando. Né? Às vezes, chega alguém... O que me dá um sinal, assim, muito de... Um indicativo muito forte é quando chega alguém novo e... E, tipo, aqueles depoimentos que a gente recebe, eu recebo muito. Ô, obrigada, eu não sabia isso. Aí eu me... Aí volta a minha ficha, né? Eu falo, opa, pé no chão. É, porque é isso. Não adianta eu ficar falando de coisas avançadas. Porque o que a galera quer e precisa, primeiro, é o primeiro passo, né? Depois... Depois o cara vai embora praticamente sozinho. Eu tenho mais de seis mil alunos no decorrer, né? De toda a trajetória. E a maioria deles, a grande maioria maçante, passou comigo um tempo e voou. Foi embora. Claro, uma parte desiste e uma parte se vira sozinho. E eu recebi várias mensagens. Ó, Lobo, tô saindo do teu grupo, mas quero te agradecer, porque foi graças a você que agora eu me viro sozinho e tal. Eu falo, é isso, trabalho bem feito. É a melhor sensação que tem. Daquela renovada, né? Você fala, opa, valeu a pena. Porque tem esse cara, gente boa, que eu considero, assim, o cara grato, né? E tem o pé no saco, né? Tem o cara mala. Você ensina, você ensina e o cara vai dar um jeito de te criticar. Às vezes até te ofender. Te suga no talo ali, depois, não sai mais pra nada, né? E vai pedir o reembolso. Não façam isso, seus pilantos. É, os caras pegam lá o curso em sete dias, desmiúça. Fica a noite inteira estudando, que eu sei. Aí vai lá e pede o reembolso e fala assim, ah, a qualidade do produto não era boa, não era, não posso, não era boa. Mas tem os caras que falam, mas esses caras só perdem, velho. Só perdem. Não, quem é os espertinhos? Só perdem. Você pode ver que esses caras que são meio que, ah, eu sou esperto, o cara é um ferrado, né? É a mentalidade... É um ferrado. Nunca acontece, nunca consegue nada, né? Eu fico impressionado. Tem uns caras que... É que hoje, assim, eu sou mais calejado. Mas, tipo assim, meu, eu levava muito pro coração. Antes eu debatia. É doido. Antes eu falava o quê, mano? Aí hoje, às vezes, tipo assim, eu colocava a notificação do meu celular pra fazer o barulhinho. Aí acontecia de madrugada, eu acordava pra ver, os caras xingando, eu tava lá brigando e a minha mulher falando, o que você tá fazendo? O cara tá falando mal aqui no comentário. Total. Por que você não silencia ele ou por que você não bloqueia? Não, eu quero falar aqui, tal, tal, tal. E aí eu falei aqui hoje, ah, é, tá bom, tá bom, obrigado, aí já era, né? Esse é mais um ponto, tá? Que quem quer produzir conteúdo tem que aprender a lidar, porque, cara, eu sofri no começo, hein? Eu ouviu ele igual a você, era meia-noite, uma hora, ela falava assim, depois ela acostumou. Tipo, você tá fazendo celular, aí eu mostrar aqui, ó, esse, né, pii, tava me enchendo o saco aqui e tal, e ficava lá, respondendo, tanto, eu era tão intenso que, assim, se o cara falasse bem, eu perguntasse alguma coisa, eu também queria resolver na hora. Ansioso, né? É, pá, uma hora da manhã, eu ensinando handicap lá, ensinando, não, amanhã você não conseguia deixar pro outro dia, e bronca também, às vezes o cara xingava, eu tava no rolê e já acabava com o meu rolê. Já é? Já pegava e... Vivava pro coração mesmo. É porque eu sou das antigas, Edivan, eu não sou dessa geração que, que, que é fodona na internet, aí você põe a frente a frente, não vira nada, é, que tem até um meme, né, que os cachorros tá... Aí o cara abre o portão, seus cachorros param, saem andando, né? Que é essa geração de hoje, eu sou das antigas, a gente resolvia na porrada. É, cresci na rua, é, tua mãe não é homem, pá, o corpo não ia, filho. E na maioria das vezes eu apanhava, tá? Ah, é? É, porque eu andava com os caras mais velhos, né, eu era mais novinho, os caras... Eu era o folgado que apanhava. Eu apanhava. Aí eu aprendi a bater, né, aí os caras arrumavam rolo e chamavam eu pra defender. Então a gente cresceu assim. Aí quando eu vi que existia esse movimento da internet, tanto é que eu lembro até hoje, a primeira vez que me xingaram foi no MSN, lembra? Era antigo o MSN. Eu falei, esse cara tá me xingando, velho, eu fiquei mordido, eu fui atrás do cara, eu falei... Mentira, mano. Porque pra mim era como se ele estivesse me xingando na frente. Uma afronta mesmo, né? Isso, assim, eu tenho que resolver, nem que for pra dar uns dois, três socos e depois vira amigo, mas tem que sair no soco. Então eu ficava mordido. Aí depois você vai pegando, né, esse novo jeito da internet, que hoje é sensacional. O Marco Tips, né, o Marco Xavier, um grande abraço, o cara é uma comédia, uma figura. Eu assisti o podcast que eu rachei o bico, eu não conheço ele pessoalmente. Mano, é sensacional, um cara de um coração gigante. Ele, ele... Eu acompanho ele, caiu o Instagram dele e tudo mais, e aí ele postava, os caras queriam brigar com ele, ele só marcar, vamos marcar, a hora e o lugar. Aí ele mostrava a luva de boxe, mano, ele era terrível, mano. Resenha. Aí ele parou, mano. Falei, mano, para com isso, mano. Isso suga muito, né? Muito trabalho. Eu aprendi até terapia, né? E comecei a estudar muito, controle emocional, eu não sei se essa pronúncia é certa, mas inteligência emocional, né? Tudo que envolve a mente, eu estudo muito, livro, documentário, lei da atração. E mesmo assim a gente está suscetível a errar também no momento de fraqueza, né? E aí, esses dias para trás aí, faz o que, sei lá, uns seis meses eu estava viajando, aí o cara mandou lá cutucando, sabe? É, que não sei o que, lá você tem que viajar mesmo. E tirando eu, eu falei, ah, meu irmão... E o cara era hater, ele usava uma... escondido, né? A foto, o nome, só para ficar... Fake, né? É, isso, fake, só para ficar te cutucando. E eu fui perdendo... Nossa, teve um dia que eu perdi a paciência, acabou com o meu rolê, aí eu bloqueei ele de tudo. Porque eu não bloqueava, eu deixava, sabe? Deixava. Eu falei, não, ele que se lasca, deixa ele. Aí depois desse dia eu falei, ah, quer saber, não vale a pena. Hoje, Edivan, é duas conversas tortas, bloque. Acabou. E vou dormir em paz, aí coloco meu travesseiro, hein, sei lá, dois tapinhas, sei lá, desmaio. Já era, velho. Ah, minha vida mudou depois que eu... Parei, não, parei, não compensa. Tua paz... Sensacional. Se custar a tua paz, já custou caro demais. Verdade, sensacional.